A escolha pelo vestido de noiva nem sempre é uma tarefa fácil. Como encontrar o modelo ideal no meio de tantas opções? Hoje o Sempre Feliz vai te mostrar quais são as principais tendências para 2015. Um dos vestidos preferidos das noivas ainda é o estilo mais romântico. Com muita renda, o modelo mais clássico e atemporal fica bem em toda noiva e ainda é tendência forte para o ano que vem. Esse é um vestido que o pessoal chama até de modelo princesa, né? Por ele pegar até a cintura e abrir, né? Ele é em renda também cordonê, só que ele tem um leve bordado de miçangas transparentes que dá um brilho. Ele tem esse cintinho, né? Para marcar bem a cintura e tem um decote atrás. É todo em renda também. Como ele marca mais a cintura, então se você tiver, às vezes, um quadril mais volumoso, esse tende a emagrecer, né? E marcar mais a cintura. Apesar da preferência mundial pela cor off-white, as brasileiras ainda preferem casar toda de branco. Esse é um modelo que tem um decote em V, ele também é sereia, a renda cordonê, ele já é branco, que a gente chama branco ótico, que seria o branco mesmo que sempre usou aqui no Brasil. Ela está usando um cinto com pérola e strass e aqui no decote ele tem essa parte em tule com a renda aplicada. Ainda tem as pessoas que ainda preferem que só casam com o branco, mas o off-white acho que fica um pouco mais delicado, independente da cor de tom de pele. A gente sempre fala para colocar, se o seu vestido tem muita renda, coloca um pouco menos de renda no véu, mas aí vai de opção. Nesse caso, a gente pôs a mantilha toda em tule e com a borda larga de renda, da mesma renda do vestido, que é a cordonê. E para quem quer inovar, a escolha certa é por um modelo mais vintage. Esse vestido, ele não é tão tradicional, ele já é um vestido retrô, mas pode ser usado tanto de dia, na praia ou à noite. Talvez tem gente que não vai querer usar de dia porque ele tem brilho, né? Ele tem um bordado na renda, todo em brilho, é o decote em V e estilo camisola, ele é mais fluido, ainda que no Brasil elas preferem o tradicional. Correndo, tomara que caia, uma coisa mais tradicional. E esse já é alguém mais moderno. E quando o assunto é sapato, o principal conselho é optar pelo conforto, já que a noiva vai passar horas em pé. Além disso, é importante escolher o modelo com a mesma cor do vestido. E para quem ainda não encontrou o vestido ideal, a dica é não se apavorar e escolher com calma, já que a peça é uma das coisas mais importantes para o grande dia. Lindos vestidos, hoje em dia tem tanta opção, né? Tantos modelos, você que está se preparando aí, pode, deve experimentar vários, escolher o que fica melhor para você. Um beijo para todos da matéria aí. E a gente com certeza ama ver vestidos de noiva, né? Tem essa coisa também, antes da gente experimentar, orar e experimentar, aqui a gente estava falando do sonho, o vestido é outra coisa também, né? Porque às vezes a noiva sonha com o vestido, não tem nada a ver com ela. Então você tem que estar aberto a ouvir. Aqui a gente está com o bombom aberto de uva, a gente tem que estar aberto mesmo para ouvir sugestões. Porque às vezes a pessoa quer aquele vestido que, olha, realmente não ficou bom para você, né? Mas o bom é experimentar, é ir na loja e experimentar. Porque aí você vai ver no espelho, vai ver que às vezes não combina, aí já muda e já tira. Eu, por exemplo, também fui, pensava que ficava bom. Na hora que eu vi no corpo, eu disse, não, não é bem isso. Eu acho que não serve para mim. E eu vi a opinião do profissional, né? Sim, claro. Da loja, porque ele estudou para isso, né? Muitas vezes a gente está com aquilo na cabeça e no corpo não fica muito legal. Mesmo que você se veja, ele, ah, eu quero tanto, mas não vai ficar tanto. Aí ele fala assim, não, vamos adaptar isso aqui, às vezes mexe aqui, aí. Eles buscam os pontos que você gosta e tentam deixar do jeito que fica ideal o seu corpo, né? Fica bem legal. Tem algumas noivas que, mesmo não ficando bons, elas insistem, né? Sim, isso tem. E a gente fala assim, olha, não ficou legal esse vestido, né? Tinha que ter sido outro. Bom, vamos continuar falando daqui a pouco. Agora a gente vai agradecer a Deus e você aproveite esse momento e ore comigo. Talvez você tenha o sonho de se casar, não conheceu nem o seu namorado ainda, nem o seu namorado ainda. Está cansado de esperar, né? Não desanime, não desanime. Inclusive, eu quero mandar um beijo para uma amiga minha que vai se casar em outubro. Quarenta e poucos. Está super feliz, era o sonho dela se casar. De repente chegou no ponto, estava até perdendo as esperanças. Mas eu tenho visto várias, eles se casando com cinquenta, quarenta e oito, quarenta e cinco. Só as mulheres, Loura. Bom demais, né? Sabem o que querem. Mulheres seguras, já sabem tudo da vida. Tudo não, a gente não sabe tudo. Mas bom demais. E você não perca, não, não perca a esperança. Coloque sua vida diante de Deus e também não se precipite. Tem mulheres aí que se precipitam. Então, como diz o meu marido, o marido brinca assim, está achando que é o último bonde? Acho que é o último bonde, vai passar mais nenhum bonde. Então, eu tenho que entrar nesse bonde. E entra o bonde, o bonde vai por água abaixo, por rio abaixo, por trilho abaixo, né? E infelizmente acontece muito isso. Então, você fica desesperada. Não conhecer uma pessoa, acho que só tem aquele no mundo, não olha o caráter, não olha o temperamento, não olha nada. Então, tem que tomar cuidado bastante, cuidado. Tem um ditado que diz que quando você está namorando, você tem que abrir bem o olho. Depois que casa, fecha bem o olho. Então, você vai ficar vendo defeito, aí já casou, aí não tem jeito. E além de ter noiva que só quer realizar o sonho do casamento, esquece do matrimônio, né? É verdade. E quando conhece bem o noivo, até a preparação fica mais fácil. Porque se o noivo te apoia, é muito melhor. Com certeza. Tem um casal, né, que fica uma brigaiada já na preparação das coisas. Gente, seja um sinal. E outra coisa, como o Renato falou muito bem, eu conheço pessoas também, moças que sonham tanto com o casamento, com o dia do casamento. O casamento não é aquele dia. Há pouco tempo, nós estávamos conversando com uma moça que ia se casar, um ano e pouco atrás. Meu marido falou assim, olha, tudo bem, você vai ter um casamento lindo, uma festa linda. Quinze dias de uru de mel. Acabou. Agora começa a vida real. E aí? E aí? Como é que vai ser daqui pra frente? Porque ela estava passando por um problema e a gente estava fazendo ela analisar se realmente valia a pena ela se casar, mesmo com tudo pronto. Então, a gente às vezes, mesmo com tudo pronto, eu conheço uma moça linda que ia se casar e dois, três meses antes descobriu realmente quem era o noivo. E desfez o casamento. Hoje ela está feliz, está em outro país, está passeando, está fazendo intercâmbio, está se profissionalizando ainda mais, investindo em si mesma. Então, o casamento não é um fim em si mesmo. O casamento é uma bênção, mas tem que ter muita oração, muita atenção. E você que está em casa, aproveite, coloque sua vida diante de Deus. Se você também tem outro caso, né, vários casos, está passando um momento difícil no seu casamento, casou, ah, não era isso, não era isso que eu queria, ou eu não sabia que meu cônjuge era dessa forma, ou eu não estava preparada pra me casar, ou a minha sogra está interferindo muito no meu relacionamento, está atrapalhando, porque eu sou pastora, aconselho muita gente, as pessoas me pedem muitos conselhos, e esse é um deles. E você, então, o primeiro passo pra tudo na nossa vida é a oração. A oração é o primeiro passo. Sem a oração, a gente não sabe o que fazer, não sabe o que decisão tomar, pode muito bem tomar decisões erradas, né, Tereza? Então é orar, ora e coloque a sua situação diante de Deus, seja ela qual for, talvez não é nenhuma dessas, é outra, totalmente diferente. Não importa, Deus conhece o seu coração, a sua necessidade, muito mais do que você mesma, ou do que você mesmo, os homens também que nos assistem. Então coloque a sua vida diante de Deus, de repente a área profissional, ele tem a solução pra todos os nossos problemas.